Da casa grande pra sanzala, preto velho padecia No tempo dos escravos, preto velho sofria No tempo dos escravos, preto velho sofria Mas tal não acontecia com o nosso pai João Seu patrão era de sangue, seu patrão era bom Seu patrão era de sangue, seu patrão era bom Segurou o patrão no colo, isso deu pra acostumar E o tempo foi passando, pai João pra lá e pra cá E o tempo foi passando, pai João pra lá e pra cá Chegou a vez da escola e cartola até formar Mas nada tinha mudado, pai João pra lá e pra cá Mas nada tinha mudado, pai João pra lá e pra cá E nas festas do reisado não ficava envergonhado Em toda festa que ia, pai João ia ao seu lado E o tempo foi passando até que um dia chegou Foi num terrível incêndio que tal fato aconteceu Não adiantando esforço, seu patrãozinho morreu Não adiantando esforço, seu patrãozinho morreu Pai João na tentativa pra sempre ficou marcado Tentando salvar seu amo, teve um braço mutilado Tentando salvar seu amo, teve um braço mutilado Lindo hoje quando se lembra do que aconteceu Chora, pai João, também chora eu Chora, pai João, também chora eu Lindo hoje quando se fala do patrão do pai João Uma lágrima escorre, esta vem do coração 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 Uma lágrima